Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Eu vou dançar, cantando de cantor Pois a melhor que tem, vai feita o coração Se nunca fica bem apaixonada Vou lançar nesses tempos Vou lançar o porra e calada Vou lançar o porra e calada Vou lançar o porra e calada